Bom dia, gente. Agora são exatamente... Hoje é sábado, dia 8 de agosto, às 7h20 da manhã. O Gabi já foi trabalhar, que ele tinha que estar na confeitaria muito cedo. Ontem de noite a gente já botou muita roupa pra lavar. Toda roupa que tinha, na verdade, deu três varais e mais um varal de chão, aqueles normais, sabe? O que que acontece? Nós estamos com um problema aqui em casa. Mas, como vocês podem ver, ontem que eu fiz as compras, eu acho que eu botei... Eu não sei se eu botei hoje esse vídeo, ou botei ontem, ou botei esses dias, ou botei junto com esse vlog. A gente comprou, fez umas comprinhas, a gente teve que comprar um produto de mais ou menos 6 euros, que era pra desinfetar tecidos. O que que aconteceu? Eu e o Gabi estamos cheios de picadas de pulgas. Sim, nós não temos cachorro ainda, nós não temos gatos ainda, e estamos cheios de picadas de pulgas. Eu nem vou mostrar pra vocês, porque tá muito feio, assim, as minhas perninhas, sabe? Tá tudo muito feio, assim, as mordidas. Nós suspeitamos que é porque nós ganhamos mais um sofazinho de doação. Estamos muito felizes com ele, ele é muito bonitinho, mas a pessoa que nos doou tinha bichinhos em casa e tal, normal. E normal também ter pulgas, né, nos lugares onde a gente tem bichinhos. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, a única coisa que a gente vai fazer é tratar mesmo do que tá acontecendo. Então, ontem também eu fiz uma mistura, assim, com vinagre, bicarbonato e não sei o que mais, que diz na internet que ajuda a matar... Ai, pra mim isso é tão difícil, gente, eu não mato nenhum bichinho. Então, eu não queria matar as pulgas, eu queria espantar as pulgas. Só que eu tô com tanta mordida no corpo todo que vocês não têm ideia como... Eu não tô conseguindo dormir direito porque fica me coçando. O dia inteiro fica me coçando, é horrível mesmo. Tá, só que ontem, tá, a gente foi no Super Tudo e não compramos um veneno, alguma coisa que realmente pudesse se livrar. Eu pensei assim, não, vamos fazer essa primeira tentativa. Só que a noite de ontem e agora madrugada foi tão ruim que eu não conseguia dormir porque tá tudo me coçando. Que eu fiquei chateada, assim, eu pensei, não, eu tenho que acabar com isso, sabe? E eu acho horrível matar os bichinhos, mas eu tenho que acabar com isso. Tá, então... Só que como é muito cedo ainda, por exemplo, o supermercado não abriu, porque eu queria comprar veneno também, sabe? Aí eu vou ver com vocês, vou mostrar pra vocês. E tá uma acerração muito forte, ó. Não sei se dá pra ver ali, ó. Tá muito forte a acerração, não dá pra ver nada lá na rua. Ou seja, tá um friozinho. Então eu não consigo abrir a janela pra dar uma arejada nas roupas. A gente passou coisa nos móveis, nos sofás, lá na sala. E tá um cheirão de produto, assim. E também, eu abri a janela até, mas, sabe, tava tudo meio úmido. Então eu queria que era jace mesmo tudo pra secar os móveis, né? E pra eu poder continuar minha limpeza. Eu preciso comprar um remédio pra mim de alergia. Eu sempre tomo remédio de alergia, eu sou muito alérgica. Tem muita coceira na garganta. Aqui eu não achei o remédio que é tão bom quanto que eu usava no Brasil ainda. E eu quero ver se tem alguma pomada, alguma coisa pra eu passar nesses troços. Porque tão coçando muito, muito, muito. E é isso. Hoje eu queria descansar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que postar dois vídeos ainda pra vocês hoje. Eu creio que vai ser estes vídeos, né? Eu não sei. Eu não sei, na real não sei. Também, tipo, quatro horas da tarde a gente vai pra praia com os nossos amigos. Então eu realmente não sei o que vai ser hoje. E eu tenho que postar os dois vídeos sem falhar. Ah, e eu falei que eu queria descansar um pouco. Porque, além de eu estar muito cansada e a partir da manhã eu queria trabalhar muito, mas ainda... Eu quero muito ver o Barraca do Beijo 2. Vocês viram que saíram. Eu adorei o 1. Adorei, eu adoro. Eu adoro esses filmes assim. Me julguem e tal. Eu sei que eu gostei minha vida toda. Mas antes eu achava que minha vida tinha que ser um filme. Agora eu já adoro. Depois dos 30 eu já acho que a vida não é isso mesmo. Mas eu adoro ver de qualquer jeito. E eu tô olhando pra ver se o que eu queria, né? Comer uma pipoquinha, ver, mas... Me esqueci de comprar também. Então, se eu tivesse algum vídeo pra editar agora, só que eu não tenho material de... Ah, se bem que eu tenho sim um... Que eu posso ver se ficou bom. Posso pra vocês e vai me dar um... Assim, um respiro ainda pra poder fazer mais vídeos e... E postar hoje. Tá, meus amores? Mas conforme eu for fazendo as coisas, eu quero mostrar a faxina, quero mostrar tudo, mas por enquanto, com o jeito que tá, que não dá pra viajar não, não dá pra fazer nada. Tenho que fazer outras coisas, tá bem? Até já! Bom, gente. Agora já é 8h08. E eu ainda tô aqui na cama. Então, eu decidi... Não, primeiro eu já fiz a minha... Primeira obrigação de hoje, que era editar o vídeo pra vocês. Eu já editei, ele está renderizando. Era um vídeo que eu tinha... Tipo, carta na manga, assim. Se fosse um dia como hoje, que tá mais difícil de ter vídeos. Já que, né, dois vídeos por dia, né, minha filha, tem que fazer vídeo. E... Mas como ainda é cedo pra caramba, eu acho que eu vou ver o meu filme agora. Vai ter que ser aqui mesmo, no iPad e na cama, porque lá na sala, os sofás estão todos secando, cheios de produto. Então, não vai ter que ser isso, vai ter que ser isso. Gente, olha a bagunça que tá aqui. Tem que organizar. E olha o que eu vou fazer agora. Eu decidi que eu não vou ver o filme. Botei as minhas velas aqui, porque eu vou me depilar antes de tomar banho. Tanto isso, eu vou ouvindo o vídeo da Flavinha. Tem coisa melhor do que isso? Gente, olha a bagunça. E tá um cheirão de vinagre e produto ao mesmo tempo aqui. O Gabi tirou todos os almofados e tal, e passou o produto, aquele que eu mostrei pra vocês, ali no tapete também. Deixei as janelas abertas, porque agora eu vou no super. Eu disse pra vocês que eu ia ver filme, mas no fim, eu decidi me levantar, me depilei, e já... Olha só, olha como é que tá a situação. Olha isso, de roupa, meu Deus. Roupa que não vai acabar mais. E aí, olha minhas carcinhas ali, as cuecas furadas. Deixei a janela aberta também, pra arejar. Olha o tempo, como é que tá. A princípio não vai chover, então eu vou deixar a janela aberta enquanto eu vou no super. Tá uma baguncinha boa aqui em casa, mas eu sei que eu vou deixar tudo bonitinho, tudo organizadinho, antes de ir para a praia. E vou deixar os vídeos preparados pra vocês, se Deus quiser. Um já tá aqui, ali, sendo renderizado. E é isso. Vamos lá comigo no super, então? Bora? Ai, gente, o quilo da melancia tá 45 centímetros. Até me deu vontade de comer uma melancia, olha. Deixa eu ver. Mas é meio pesado pra eu levar na mochila. Eu devia ter levado ontem que o Gabi tava comigo e que burriu. Mas tudo bem. Olha aqui, amor, essas coisinhas aqui, ó. Coentros no vazinho, ó. 99. Eu queria levar alguma coisinha pra mim comer. Tem muitas opções legais. Eu acho que eu vou pegar uma salada. Vou pegar um cestinho também, né? Deixa eu ver. A que eu gosto é a Iberia. Aqui, ó. Só aqui mesmo. É muito boa. Ó, vou pegar um milinho que tá 1,59. Eu tava louca pra comer um milho assim na espiga. Hum! Deixa eu ver, ó. Isso aqui eu peguei ontem, já tem lá em casa. Olha, ó. pra fazer uma sopinha, alguma coisa, já tá tudo pronto. Tomatinho. Tá 1,25 quilos de tomates. Deixa eu ver. Olha que legal, comidinha pronta. Olá, bom dia. Só tô dando uma olhadinha ainda. Obrigada. Obrigada. Olha aqui, ó. Tem até panados de peru, de frango. Comidinha pronta. Olha que legal isso. Tá bom. Ó, gente. Aqui tem esses... Ai, sabonetes da Nivea pra lavar o rosto. R$7,99. Aí tu vai ver esses aqui do Pingo Doce, ó. R$1,99, R$1,99. E eles são muito bons. Esse aqui esfolhante eu gostei muito. Aquele ali eu não provei ainda, na verdade. Vou pegar um deles. que é bem baratinho e vale a pena. Ó, vou pegar essas coisinhas aqui pra depilação. Que o Gabi usa comigo também. Vai que ele sem vergonha. R$3,79. Eu queria levar esse aqui, ó. Que ele é muito bom, só que tá no preço cheio. Vou esperar... Ou melhor, vou esperar ficar na promoção que daí fica R$5,00 baratinho. Ó, aqui tem álcool. 96%, olha. R$7,4 nos 250ml. Eu vou levar pra fazer a limpeza lá em casa também. Ai, droga. Acho que é minha mão. Nesse troço. Bom, eu tenho que pegar um negócio que seja bom pra tecidos. Dessas coisas aqui. Vamos ver se é aqui. Ah, sem resíduos de umidade. Vem se nas fragrâncias. Não sei se aqui dá pra pôr em tecido. Dores no ar. Vamos ver. Eu vou ler aqui e aí eu mostro pra vocês se eu peguei algum. Bom, não tem coisa pra tecido, mas uma coisa que eu tenho que fazer é comprar isso aqui. chupir um sacoal, né? Ontem eu tava vendo com vocês também. Eu vou ler esses aqui e o que eu pegar eu mostro pra vocês. Eu vou pegar esse líquido que é biodegradável. R$5,69. Vamos ver o que vai acontecer lá na nossa casinha. Eu vou levar essa vassourinha aqui também, ó. cinza com rosa que ela vai ser melhor pra limpar os tapetes. Ó, tapete, né? Gabi, isso aqui a gente acha uma melhor. É, mas não é ele que vai fazer isso agora. Nesse momento. Quero deixar tudo perfeito, bem limpinho. Ó, vou comprar essa batatinha que o Gabi queria pra gente levar pra praia hoje. E essa daqui também. Esse é tomate e basil. Faltar R$1,99 essas pizzas. um pingo doce. Quero ver se tem algum sabor bom. Peperoni, romana, marguerita. Aqui uma marguerita. R$2,300. É isso? R$1,99 também? Acho que tá valendo. Ó, gente. Vou pegar os cogumelinhos. Esse aqui tá bem baratinho. tá R$0,45. R$2,43. Não. Deixa eu ver aqui. R$0,85. Não, não é esse então. Ah, é só um que é R$0,45. Então, esse aqui tá valendo. E é exatamente R$0,79. Essa conserva aqui tá com uma cara boa também. Vou levar o... Ixi, adoro cebolinha também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto